Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Meu, hoje é contos de um guitarrista. Meu, parece que tem coisas que perseguem a vida da gente, né? Meu, é engraçado demais. Esses dias aí, tava respondendo as pessoas no WhatsApp, e-mail e tudo mais, daí chegou um WhatsApp assim, falou assim, Gustavo, você quer... Eu falei, quero, quero, deixa eu ver o que é isso, né? Meu, você quer um esquema assim, assim, assim? Eu falei, meu, eu quero, eu fiquei de cara. Na verdade, ele pegou e me mandou aqui, meu querido amigo José Carlos, desde já, meu querido, muito obrigado mesmo pelo teu carinho, ele mora em São Paulo, né? E, meu, isso daqui tem um valor sentimental, uma história envolvida nisso daqui, que eu, quando ele falou assim, Gustavo, você quer? Eu falei, meu, eu vou querer sim, meu. O que aconteceu? Vamos fazer o unboxing, daí eu vou contar aqui pra vocês. Hoje eu tô sem faca, sem nada aí. Até que eu vou só cortar aqui. Orra, a letra do rapaz aqui é bonita, hein? Tá louco, hein? Imagine, tô fazendo o unboxing, não é o que eu tô pensando? Eu acho que não, tem que ser, né? Imagina a vergonha aqui, ó. Daí eu só não vou postar o vídeo daí, né? É, é o pior que é. Ah, louco, que massa, meu, 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 meu. Meu, isso daqui me emociona, porque faz parte da história do meu pai, meu. Eu tinha 14 anos e eu tava começando a tocar e eu não sabia nada ainda. Eu não sabia o que era uma partitura, eu não sabia o que era uma tablatura, eu não sabia o que era uma escala, eu não sabia nada. Meu, a gente volta no tempo aqui e é muito doido. a gente foi pra uma Expo Music eu acho que foi eu tava começando a tocar já, certo? estudando, estudando que nem um louco né, diga-se de passagem assim, né, mas eu não sabia tablatura, por exemplo eu não sabia o que era o band, eu não sabia o que era vibrato, ligado meu, eu não sabia, não sabia não sabia muita coisa, tanto que quando eu aprendi a tocar, talvez alguém que veja esse vídeo aí se identifique quando meu pai começou a me ensinar, ele escrevia tipo 53, 26 20 o que que significava 53, meu era o 5, era a corda e o 3, quer dizer que era a casa 3, então 53, cara meu, 26 é corda 2, casa 6 depois com o tempo eu falei, putz, daí quando foi aqui nas oitavas daí já não tem mais número pra falar tudo bem, tanto que eu só tocava só no começo ali do braço do instrumento né, então eu aprendi assim 11, 12, 13 o 11, pra mim era corda 1, casa 1 tablatura depois que tinha as linhas daí a casa 6 putz, bicho, eu não sabia, não sabia nada disso tá, a gente foi pra essa Expo Music e esse negócio acabou parando na minha mão uma coisa que eu falei pro meu pai não comprar que era muito caro meu, na época e isso daqui custava mais de 100 reais ou sei lá que moeda que era meu, era muita grana era um carrinho de supermercado cheio certo? era a compra do mês isso daqui era a compra do mês é, hoje não é a compra do mês mas, mas se você comprar o originalzinho bonitinho ele custa caro eu quero agradecer demais José, obrigado meu isso daqui apesar que eu graça eu posso falar com todas as letras que eu sei isso aqui inteiro eu não sei se teve outro guitarrista aí que fez essa façanha mas eu consegui fazer é é isso daí meu, tá aqui o bicho originalzinho olha só olha só meu songbook olha a perfeição que tá esse songbook original do satriane surfing eu posso dizer que eu sei todas essas páginas meu eu eu nunca tive esse songbook aqui é principalmente o original aqui o o preço dele é na época que tava 17 e 95 dólares ainda já é uma grana né se pegar 17 vezes quase 6 aí é uma fortuna mas beleza nessa época era muita coisa pra gente não tinha meu quando eu abri esse livro eu fiz isso sim falei meu imagina um cara que tá começando abre e vê isso aqui olha isso aqui só que dá pra focalizar aqui a luz bate um pouco aqui assim vamos ver se vou bater no microfone ali desculpe olha isso aqui olha a tranqueira meu um monte de símbolo quando eu olhei aqui falei cara bicho é veja só você tem um monte de coisa você tem um P que é o muting você tem as notas misturadas com números eu falei quando eu abri esse livro eu falei ferrou ferrou e meu pai falou vou comprar pra você eu falei não pai muita grana muita grana não vai comprar não eu não sei eu não sei não mas você dá um jeito eu não sei nem onde pesquisar pai eu não sei como é que faz essa porcaria essa tablatura imagine nessa época eu não sabia nada imagine eu não sabia nem o que era isso aqui tem aqui tem um 11 um 11 embaixo daí tem um uma flecha pra cima eu falei mas que nossa esse diagrama aqui assim também meu o que que diacho era isso aqui esse negócio aqui assim meu que doideira que era isso aqui quando eu olhei eu falei não isso aqui e nada pra mim é a mesma coisa daí meu pai falou então tá bom então eu não vou comprar mas ele ia comprar como eu falei era muita grana e se passaram mais de 20 anos e olha quem está na minha mão o songbook do Sadrinha que bosta velho eu olho pra isso daqui eu lembro do meu pai meu ele lá na feira comigo às vezes pode ser besteira você vê eu me emocionando peço até desculpa aí você vê eu me emocionar com um negócio assim que às vezes não tem não tem muito valor assim pra muitas pessoas mas puta que pariu velho pra mim tem muito eu já sei tocar esse álbum inteiro velho eu já sei tocar todas as músicas inclusive tem todos os vídeos aqui gravados eu tirei de orelha porque sei lá velho eu não digo que esse livro veio tarde demais porque eu também confio no que eu tiro aqui mas meu que puta que presentão velho songbook original é o songbook original aquele que eu peguei lá na feira e eu falei pro meu pai não compre que eu não vou conseguir desculpe a minha emoção aqui que meu isso daqui é um presentão pra mim isso aqui eu vou guardar com muito carinho junto com o CD do Satriani hoje o Satriani não é o meu guitarrista predileto mas puta velho songbook do Satriani originalzinho obrigado de coração José aí pela força obrigado a você que você é meu inscrito se ainda você não é inscrito no meu canal se inscreva aí e curta os vídeos fiz uma série de Joe Satriani fiz Malmesty agora eu vou fazer sei lá o que uns improvisos fazer música nova e vamos pra cima eu tô gravando material inclusive eu tô arrumadinho assim pra gravar material e chegou isso aqui agora é obrigado aí por você ter disponibilizado seu tempo pra ter assistido esse vídeo e é isso aí estamos juntos e juntos somos mais fortes quando eu vi esse caboclo aqui atrás Steve Vai dá uma dá uma sacada no Steve Vai aqui velho olha a panca eu falei caramba eu quero ser igual esse cara eu quero uma bota uma calça de moça Steve Vai era o Guitar Hero né essa senhora massa então é isso aí meus queridos muito obrigado aí e tamo junto essa semana estou gravando material que é o Discipline Armap 2 tá alucinante e eu agora venho com umas free lessons pra vocês no decorrer da semana aí tenho certeza que vocês vão curtir muito beleza Gustavo Guerra Emocionations Surf with the Alien thank you yeah obrigado beijo nos corações de todos vocês nos corações que tem muito coração certo beijo valeu